mais um aplicativo do estilo move to earn que está surgindo aí no mercado e também com isso trazendo um airdrop do seu store tá virando febre esse negócio desse aplicativo move to earn vamos ver onde vai dar vamos ver se eles vão continuar né vamos ver como é que fica esse projeto aí e também 6 nfts da plataforma sent é o que eu trago hoje para vocês neste vídeo aqui no canal daqui a pouco depois da vinheta eu trago para vocês o aplicativo move to earn o airdrop do aplicativo e mais as 6 nfts aguardem aí que voltamos já já olá meus amigos e minhas amigas estamos de volta aí no canal trazendo um airdrop de tolkien um aplicativo chamado chamado é move deixa eu ver aqui se eu lembra move plus vocês sabem que é né tá surgindo vários aplicativos aqui aí todos eles é baseado naquele primeiro que surgiu dos primeiros foi o step step né e é tá aí né teve uma baixa depois teve uma alta mas tem muitos outros aplicativos aí surgindo com esse propósito de que você vai se ajustar vai andar com ele ligado aí no seu celular e você vai acumulando moedas e ganhando tokens com isso depois pode trocar por dinheiro temos aqui hoje um projeto também nesse mesmo estilo aí que tá no seu processo de ido que né tá o projeto tá em fase de desenvolvimento e ele já estão com airdrop aí de algumas moedas é uma green bem cumprida bem extensa e não vai ser para todos que vão todos vão ganhar serão né apenas 900 pessoas deixa eu olhar aqui são então 900 ganhadores que vão estar ganhando essas moedas algumas moedas desse projeto e além dele também eu vou trazer ao final mais cinco a mais seis deixa eu conferir aqui mais seis nfts da plataforma sente para você clamar e direto na sua carteira tá bom então já deixando seu like aí nesse vídeo você vai gostando que você já acompanha e gosta de nosso material nosso conteúdo já gostar deixe seu like já se inscreva no canal aí e marca o Sininho para você ser avisado quando postarmos novidades também deixe seu comentário se você assim desejar e se puder compartilhe esse conteúdo esse vídeo com outras pessoas para que eles também tenham acesso ao nosso conteúdo certo então já vamos tirar para o vídeo e vamos direto para esse airdrop e depois vamos clamar as seis nfts lá da sente vamos lá começar então o aplicativo que é o movie plus aqui é a green deles movie plus que é no mesmo estilo da daqueles outros que nós já vimos né aqueles estilos aqueles que você se move você anda que você corre que você movimenta e vai ganhando tokens para posteriormente trocar por por dinheiro esse aqui é o movie plus e eles estão nesse airdrop que faltam 13 dias para encerrar então daqui 13 dias então vai até o dia 30 de junho ele vai estar encerrado e tem esse essa green aqui que não é só isso tá é uma ruim bem extensa para gente tá fazendo para poder concorrer a esses toques aí serão 900 pessoas sendo 800 participantes que vão ser sorteados e mais 100 serão os top 100 e mais indicarem pessoas né isso aí fica para aqueles canais que e trabalha com airdrops que indicam muitas pessoas né que ele geralmente ficou com essas vagas aqui a gente vai participar dessas aqui o toque ainda não tem valor ainda não tá listado mas já vamos garantir a nossa vaguinha aqui ver se a gente consegue ficar com algum desses tokens aqui então olha só serão 800 pessoas e cada um vai ganhar 100 tokens tokens MPP e mais 100 pessoas que mais indicarem que ganharão cada um 200 tokens MPP que é do movieplus e aí são 17 formas para você completar esse a green primeira coisa nós vamos seguir o movieplus aqui no Twitter vamos conectar aqui o Twitter eu vou autorizar ele pede para autorizar o aplicativo eu vou autorizar o Twitter tá autorizando aqui então autorizando o Twitter ele já logo aqui com o Twitter que eu tenho nessa conta aqui e aí vamos seguir eles no Twitter vamos seguir aqui ele abre uma janelinha separado aqui seguir ok a gente tá seguindo aqui vamos dar o verificar aqui ok tuitar esse Twitter aqui vamos clicar aqui em Twitter esse esse na verdade assim não é nem uma green aqui a gearlab aqui da gearlab né achei que era uma green mas não é é diferente da green né então é diferente esse que eu vou deixar aqui essa plataforma essa plataforma eu vou deixar aqui no Twitter que ele pediu ok já foi tuitado vamos verificar aqui ele vai confirmar confirmou e vamos se juntar ao telegram clicar aqui juntasse ao telegram confirmar aqui né deixa eu já silenciar aqui no telegram vamos voltar e vamos então ele já deu até é ok aqui não esperou voltar para cá vamos se juntar esse outro grupo do telegram aqui vamos abrir aqui e se juntar aqui ao telegram ele já vai detectar lá automaticamente olha só já detectou ele liberou tudo isso aqui tá nós vamos perder muito tempo não vamos fazer ele de forma rápida esses aqui uma dica para mostrar para vocês só esse aqui para seguir aqui no cacau tol que nesse aqui basta você clicar esperar um pouquinho que ele vai detectar automático tá você nem precisa se cadastrar não automaticamente ele já detecta se precisar eu confirmar aqui olha só se juntar o movieplus no Reddit só basta clicar e nessa conta que eu não tenho cadastro no Reddit mas ele já vai lá só já vai confirmar que tá ok basta você abrir a página aqui ele já confirma aqui ele não ele nem verifica se você se cadastrou ele já só dá ok aqui agora o discord vamos é se juntar aqui é o discord na verdade ele diz join discord mas ele pediu aqui ó veio viu discord e dá a pena repetir acho que uma autorização aqui aceitar convite e aí ele vai abrir aqui o discord vamos ver o que ele vai pedir aqui no discord e aí eu preciso só dar uma verificada aqui que verificar rio e aí para verificar ele só pede para eu clicar aqui no verdinho olha só como liberou todos os canais viu só clicou no verdinho aqui e verificar rio já está ok manda ele verificar verificar aqui se deu certo deu certo o discord seguir aqui no Instagram mesmo aquela mesma dica você somente abre o Instagram quando voltar para cá olha ele já vai dar ok aqui se você quiser você segue ele lá no Instagram se juntar ao telegram local então a essa essa plataforma aqui mas também olha só só basta abrir detecta que você abriu ele já deu ok aqui visitar aqui essa página então então também aqui é só visitar já visitamos vamos esperar ele aqui pronto já confirmou se join moviplus online então ele pede para eu também vir nessa página aqui se juntar esse moviplus mas eu não tenho cadastro nesse moviplus e nem vou me cadastrar e aí ele já dá ok aqui já passo para cá é de frente moviplus oficial online aí ele pede para eu adicionar amigos nesse moviplus mas também vou só aguardar ele dá ok aqui pronto já abriu quando abre a página ele já dá um firma aqui mesma coisa aqui nesse próximo olha só ele quando ele abrir a página aqui pronto registrou abriu a página e ele já vai dar o ok aqui para a gente pronto pronto já deu ok e vamos agora para o Facebook também dá like aqui no Facebook também eu vou não não inclusive eu tô até seguindo ele né eu tô seguindo eu corri para seguir mas você nem precisa seguir se não se não quiser que ele já dá o ok lá se quiser você segue se inscrever no canal do YouTube eu também não não precisei me inscrever para se inscrever mas já deu ok aqui apenas abrindo a página e aqui é o aqui é para você é clamar diariamente um bom você pode voltar todo dia aqui ó e clicar aqui e clamar então amanhã você pode voltar aqui ó retorne a cada 24 horas e clica aqui de novo aí você vai ganhando cada vez que você voltar cada 24 horas vai ganhando mais pontos aqui isso aqui é quanto mais pontos mas vai aumentando aqui nas suas entradas é como se você tivesse convidando mais pessoas tá bom aí você vai concorrer a esse 100 aqui quanto mais entradas né você fizer mas você concorre a 200 tokens aqui aqui ó e aqui também colocar sua carteira BEP 20 tá então vamos colocar clicar aqui vou pegar aqui minha carteira BEP 20 aqui da BEP 20 Smart Chain como ele é token é o meu meu a minha carteira de tokens aqui e copiar e colar aqui e submeter pronto todas as etapas completadas aqui tudo completadinho então para eu ficar apto a receber esse estou e ele fala aqui que o claim vai ser só depois que terminar a ida então depois do dia 30 de junho que a gente vai voltar aqui salva esse site aqui vamos voltar aqui para é clamar os todos tá bom então mais um airdrop aí no aplicativozinho dos move da vida né vamos ver se a gente consegue alguma coisa com com essa com esse projeto também vamos agora aos fazer os nfts da sente aí sei os seis nfts e vamos clamar elas eles agora olha só um nft esse aqui da do cd vagabonde vamos coletar vou deixar o link aí para vocês desse nft pronto outro nft é esse aqui olha do indie vamos coletar aqui também duas terceiro nft aqui é dessa desse screen screen nft esse aqui eu não sou inscrito nesse canal deles ainda vou me inscrever e aí coletar esse nft próximo e esse aqui também do mije mojo versus foto né esse nft bem bonito vou me inscrever aqui no canal dele e vou coletar mais esse aqui esse aqui é bem interessante bem bem engraçado né vamos escrever também aqui do terence railey e vou coletar e última nft que esse aqui você lembra essa coleção que a gente tá pegando um quase todo dia já vamos coletar na quinta só mais uma 5 de 6 que é do fishbone vamos coletar mais essa esse nft aqui e pronto todos os 6 nfts coletados então hoje projetinho aí de tokens do app de move né e mais esses 6 nfts aí dá sente para você clamar direto na sua carteira mais uma vez obrigado por sua presença aqui no canal por e por nos apoiar por nos acompanhar e nós voltaremos logo mais com mais um vídeo aqui no canal até mais